Fala galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do VDC Um vídeo aqui, um estilo um pouco diferente Aqui, o Kiko tá aqui dormindo Já me deu umas três mordidonas aqui Enfim, tô fazendo esse vídeo aqui Pra perguntar pra vocês uma coisa Vocês viram que o vídeo passado aí do VDC Foi Passando uma noite na cozinha Sim, aí eu botei no título Passamos uma noite na cozinha Desafio VDC 1 Bom galera, isso aqui é pra perguntar pra vocês o seguinte A gente tá querendo lançar esse quadro, né Esse formato diferente de vídeo Além dos resumos do VDC Além dos vídeos do nosso dia a dia e tudo mais É porque a gente tá querendo crescer o canal e tudo mais Então é muito difícil quando você tem um canal de vlogs Quando você tem um canal que você filma o seu dia a dia Que que tá aparecendo aqui Ah tá, não tá podendo usar o flash Beleza, dane-se Então, é muito difícil quando você tem um canal de vlogs Um canal que você filma o seu dia a dia É muito difícil de você conseguir inscritos Então, porque a pessoa precisa te conhecer Pra ela se interessar, pra acompanhar a sua vida Então, como a gente tá querendo crescer o canal e tudo mais A gente vai começar a tentar fazer uns vídeos diferentes Pra chamar a atenção de novos inscritos Entendeu, pessoal? Espero que vocês entendam isso Os resumos vão continuar, tá? As origens do canal não vão sair Mas esse vídeo aqui é pro seguinte Então, vamos lá A gente criou o desafio VDC A gente quer que vocês mandem desafios Mas prestem atenção Não é desafio de pagar mico na rua Fazer desafio em shopping Essas coisas não A gente quer que vocês mandem desafios Que dê pra gente fazer Esses desafios Em formato de vlog Entendeu? Tipo esse Passando um dia na cozinha Foi um vlog Porque a gente não quer perder o foco do canal Que são os vlogs da nossa vida Então, a gente quer Que a gente Eita! A gente quer que vocês mandem desafios Em formato de vlog Entendeu? A gente não quer que vocês falem Ah, tipo Alô Vai no shopping Pede uma casquinha E bota a casquinha do McDonald's na testa E fala Eu sou um unicórnio Não é desafio desse tipo Entendeu? A gente quer que vocês mandem desafios Pra gente fazer Como um casal em vlog Tipo Luan Deixa eu dar uma ideia aqui Tipo assim Luan Vai no Sei lá Passa Não sei Faz um vlog Sei lá Passando a noite Dentro do mercado Ou então Luan Paola Eu quero que vocês façam um vlog Quem consegue Ficar mais tempo Preso no banheiro Ou então Luan Paola Faz um vlog É Sei lá Não sei Qualquer coisa Que dê pra Que dê pra gente fazer Em formato de vlog Que não perca Esse conteúdo Do canal Que é desse formato de vlog Entendeu? Então esse vídeo Nada mais é Do que pra isso Eu tô fazendo esse vídeo aqui Tô filmando direto Do celular Vou postar direto Assim mesmo No canal Sem edição Sem nada Só pra pedir pra vocês Ideias Esse vídeo aqui É exclusivamente Pra vocês comentarem Ideias Pra esse novo quadro Que a gente tá criando Do VDC Lembrando de novo Fiquem tranquilos A gente não vai abandonar O tipo de vídeo Que vocês já estão acostumados Que são vlogs Que a gente vai filmando Nosso dia a dia Beleza? Esse é um quadro extra No canal É um quadro que vai entrar Pra somar no canal É um quadro que vai entrar Pra ter um tipo de vídeo Diferente do canal Entendeu? Os vlogs do nosso dia a dia Não vão parar Isso é importante lembrar Certo? Então acho que é isso Deixem sugestões aqui Por favor Comentem bastante Eu quero ver muitos comentários Nesse vídeo Pensa na sua ideia E fala Luan Eu quero muito Que vocês façam um vlog É... Não sei Façam um vlog Indo pra praia Eu desafio vocês A fazerem um vlog Passando um dia inteiro Na praia Não sei Uma noite inteira na praia Ou então Luan Eu desafio vocês A fazerem um vlog Passando o dia inteiro Com os pés E as mãos amarradas Ou então Luan Eu desafio você E a Paola A passarem um dia inteiro Um vestido Com a roupa do outro Entendeu? Eu sei que vocês São bons de ideias Entendeu? Então entenderam Mais ou menos O que que é? Não são Repetindo aqui Não são Desculpem que eu to Muito repetitivo Nesse vídeo Nossa Quando eu gravo um vlog Assim sem edição É bravo Por isso que a edição É importante Enfim É... Não são vídeos De desafios Tipo o Everson Zóio faz Tipo esses canais De pegadinhas Fazem não São desafios Que dê pra fazer Em formato de vlog Tá gente? Espero que vocês tenham entendido Então é isso Vou finalizar o vídeo aqui Tá? Esse vídeo já ficou maior Do que eu pensava Mandem por favor Não fecha esse vídeo Antes de mandar a sua ideia Tá? E clica em gostei Nesse vídeo Se você já gostou Dessa ideia E tamo junto Até o próximo vídeo Estamos aguardando As sugestões De vocês aqui Eu O Ninho E a Paola Que já tá dormindo Nessa hora Tá bom? Um beijo no coração De vocês E mandem suas ideias Que eu tô esperando aqui Valeu? Tchau! Tchau!